Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago. Hoje, pessoal, eu quero estar falando com vocês sobre catacetas, entendeu? Eu quero explicar um pouco sobre como é que é a planta, como é que funciona e tal. Eu estava pensando, planejando como eu ia fazer esse vídeo e eu decidi que eu vou ter que dividir no mínimo em cinco vídeos, tá? Para explicar tudo do jeito que é. Então, quem ficar aí assistindo esses cinco vídeos vai aprender muita coisa que não sabe, entendeu? Vou dar dicas mesmo para vocês de produção, tá? Produção em massa mesmo, tá? A pessoa vai aprender muito, vai aprender sobre genética, diferenciar as flores femininas, masculinas, né? O primeiro vídeo mesmo que eu quero explicar para vocês é a diferença entre masculina e feminina, né? Que o cataceta, ele é a única planta que ele produz, além do cataceta, tem os signóxicos também. São as únicas plantas da família das orquídeas que produzem flores femininas e masculinas, né? E hemafroditas também, em alguns casos saem flores hemafroditas. As flores hemafroditas são 90% das nossas espécies, né? Elas produzem flores hemafroditas que podem ser polarizadas nela mesmo e obter semente por elas mesmas, né? E o cataceto e os signóxicos não, eles têm que ter a flor feminina e a flor masculina. Lembra muito o mamão, né? O mamão, ele tem, ele produz flor feminina, flor masculina e tal. Inclusive, quando eles veem lá que é flor, eu acho que quando é flor masculina, eles já cortam já, porque não serve para nada o pé de mamão. Não lembro qual que é que corta, não tô, tô meio por fora, mas eu sei que o mamão, ele também produz esses tipos de flores, né? Então, os catacetos têm essa. E eu vou mostrar aqui uma planta que ela deu flor masculina e flor feminina junto. E vai dar para a gente saber, né? Às vezes, nasce um ano a flor redondinha, flor feminina. A pessoa fala, nossa, mas não foi isso que eu comprei. Ao ano que vem dá aquela flor azul bonita. Eu falo, mas eu tô, tem duas plantas num vaso só. Não, é essa espécie, esse gênero cataceto que acontece isso, tá? Eu vou mostrar a planta aqui para vocês entenderem. Então, nesse primeiro vídeo, vocês vão aprender a diferenciar a flor masculina da flor feminina, entendeu? Aqui, pessoal, esse aqui é o cataceto tenebroso. Ele está florido, tá? Olha que lindo que ele tá. Ele é preto e amarelado assim, ó. Muito show. E além dele ter dado essas duas flores masculinas, geralmente ele dá mais, né? Ele deu duas flores femininas. A flor feminina é esse capacete aqui que a gente chama, ó. Essa mais redondinha, tá vendo? E isso é uma flor feminina. E bem aqui onde tem essa pontinha preta é onde a gente coloca os pólenes, tá? Muita gente nem sabe o que é o pólen e onde é que tá o pólen, né? E eu vou estar explicando também e ensinando a armazenar, né? Então, geralmente, a flor masculina vai ser mais bonita. Ela vai ter mais cor, ela vai ter mais atração. Ela vai atrair na natureza. Ela vai atrair o inseto para o inseto tirar o pólen dela. E a flor feminina também, por sua vez, ela atrai o inseto também com cheiro. E é um inseto que vai lá na flor feminina, que a gente não sente, mas o inseto sente o cheiro bem mais forte que a gente. Vai lá e poloniza meio sem querer. Então, é assim que acontece a poliozação e ela obtém semente. Tem muita gente que não sabe que é orquídea da semente. 98% das plantas que a gente tem em produção é por semente, tá? Então, a flor feminina, ela é receptora do pólen. Ela vai receber o pólen e vai virar uma vagem de semente, entendeu? Eu vou mostrar aqui uma vagem de semente para vocês verem. Ela está quase na época de abrir, tá? Ela já está aí com mês 2 para o mês 10, 8 meses. Ela já está estourando. Ela estoura com 8 meses a 9 meses. Ela já está apta a ser coletada, essas sementes. Ela já está até abrindo aqui, dá para ver. Então, forma essa vagem. Quando você poloniza a flor feminina, forma essa vagem. Isso nos catacetos. As outras plantas não precisam. Você pode fazer nela mesmo, pode fazer um cruzamento com outra planta que não necessita de flores femininas. As flores femininas são mais difíceis de se conseguir em ambiente doméstico. Ela precisa de mais luz, mais luz, mais umidade e uma adubação muito boa também. Aí você consegue grande parte flores femininas. Senão, o normal é flor masculina. O normal mesmo é, em alta escala, flor masculina. Mas quando você coloca muita luminosidade no ambiente, aqui estou no ambiente com bastante luz e bem úmido, eu consigo produzir bastante flor fêmea. Esse é um segredo também. Você quer ter flor fêmea de cataceto? Você deixa na luz. A planta na luz, na luz, na luz. Pode deixar no sol torrando. Deixa no sol torrando. Entendeu? Quando ela cai a folha, o cataceto é uma flor até que cai a folha. Caiu a folha, você pega e deixa lá no sol. Replanta ela, deixa lá. Ela vai nascer, vai raizar e vai acostumar com o sol. E certamente ela vai produzir flor feminina. Se ela não produzir naquela temporada, ela vai produzir na próxima. Aqui eu não preciso de muito esforço, né? Aqui eu tenho um sombreamento mais ou menos de, eu acho que na média de 35% só. Porque o sombrite ele ficou em cima do prástico, aí passa mais luz, entendeu? Quanto mais perto você deixar o sombrite, mais vai ficar escuro. Quanto mais alto, vai dar mais claridade, entendeu? Então você, ah, eu quero de 50... Muita gente pergunta qual sombrite eu compro. 50, 70, 80, 70... Não. Qualquer sombrite que você tiver ao seu alcance, você compra. Você vai regular a luminosidade com a altura do sombrite, entendeu? Quanto mais baixo, mais escuro vai ficar. E aí você vai ter o ambiente ideal que você quer, tá? Lembrando que é sempre bom usar prástico e sombrite, tá? Que aí você vai estar em um ambiente profissional, tentando imitar o máximo na natureza, né? Porque na natureza tem as árvores, que elas assombreiam um pouco e tal. A planta se adapta aí ao ambiente. Mas pra gente cultivar bem a orquídea em casa, a gente tem que ter uma estufinha, né? O prástico segura o calor. Altura mais ou menos de 3 a 4 metros de altura do prástico pro chão, né? E pode ser uns 2, 3 metros das plantas, né? Pra não ficar muito quente, porque o prástico ele segura o calor. E sim, o calor é muito bom pra qualquer tipo de planta. Não só a orquídea, tá? Calor, sol, a luz do sol. As plantas fazem a fotossíntese, né? Que é a troca gasosa do sol pra flor, né? E aí precisa só controlar a umidade. A umidade você molha a sua planta, entendeu? Você vê que o seu vaso ele demora pra secar um dia. Então você vai molhar a cada 2 dias. Ah, seca todo dia, porque a minha estufa é muito quente. Você molha todo dia. Molha todo dia de manhã. Sempre molhar na parte que não tá o sol quente. Se você molhar no sol quente, você pode machucar uma folha e tal, né? Então o legal é molhar sempre na parte que tá mais fresquinho, assim. Ou de tardezinha, escurecendo, ou de manhã cedo. Não é bom pousar a planta molhada à noite, tá, pessoal? Porque aí é o horário que trabalha os fungos. Isso eu faço, falo pra geral, tá? Não só pra cataceto. Qualquer planta, né? Que a gente cultiva em casa, né? À noite o fungo ele age mais, tá? De dia nem tanto. Então é bom sempre molhar na parte da manhã. De 5, 6 horas da manhã, assim, excelente. Que aí a planta vai amanhecer o dia molhadinha. E passar do dia ela vai secando lentamente, tá? Isso acontece nas maiores estufas. Então vocês aprenderam aqui a diferenciar a flor feminina do cataceto e a flor masculina. Essa redondinha é a flor feminina. E essa flor mais bonitona aqui, ó. É uma flor masculina, entendeu? Lembrando que existem centenas de variações de cores de flor. A gente tem alguns casos de alguns catacetos que eles dão florzinha redonda, né? Tipo o Matosiano, o Luridum, né? Ele dá uma florzinha redondinha, mas é masculina, tá? Aí tem que reparar por dentro. Mas a maioria dos catacetos são cassépolas mais avançadas assim, ó. Tá? E esse vídeo aqui vai chegar no final, que ele já ficou grande. Já falei bastante, né? E no vídeo que eu vou fazer na sequência, eu vou ensinar vocês a tirar os pólenes do cataceto, entendeu? Identificar onde tá, armazenar os pólenes, tá? E depois eu vou ensinar vocês a fazer a polização pra virar uma vagem de semente. Depois eu vou ensinar vocês a ver a data certa de retirada dessa semente, a época certa. E o armazenamento dessa semente. E também vou mostrar mudas no vídeo. Eu vou explicar todo o processo nesses 4, 5 vídeos, tá? Então esse vídeo fica por aqui. Esse foi a parte 1. Eu vou pra parte 2 agora. Vou gravar pra vocês. Já na sequência, eu vou encurtar o vídeo que já tá ficando aí com quase 9 minutos, tá? Então esse vídeo foi pra falar sobre as diferenças. Flor masculina e flor feminina, né? Vocês entenderam, né? O cataceto e o cicnoches são as únicas plantas que produzem flores femininas e masculinas, tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem me mandar mensagem aí que eu vou tentar ao máximo ajudar vocês, tá, pessoal? Obrigado, pessoal. Até o próximo. Tchau.